Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Direto aqui do vosso amigo Lajinha. E hoje estamos num sítio muito especial. Aqui atrás temos a Ilha do Feial, a Cidade da Horta, um dos portos mais famosos do mundo e aqui também os mais famosos do mundo. É verdade, aqui está a revelação. São para eles que nós fomos buscar o aeroporto. O Tota, a Jenny e a Margarida Ferreira, que vocês estão habituadíssimos a fazer companhia. Nunca tinha lentezão, não é? Até por isso, vamos lá! Eu ouvi um passarinho À espada da amargada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chegou Às quatro da amargada O passarinho cantou E agora na vossa companhia A Margarida Ferreira Vai lá dizer olá pessoal Olá pessoal, boa tarde Não é? Boa tarde já, não é? Boa tarde, a gente já não sabe que horas são as pessoas já Estamos um bocadinho perdidos, não é? Está tudo bem por aí? Por aqui, super Estamos um bocadinho bêbados, não é? Porque isto é bom na mão não cai É verdade, a mão na mão não cai A mão na mão não cai, muito bem Espera aí, espera aí Agora temos aqui a nossa amiga Catarina A nossa assoliana Que nos está a receber cá Onde é que a gente vai? Diz-me lá, onde é que nós estamos? Nós vamos para o pique, não se pode dar beijinhos do pescoço Não se pode dar beijinhos do pescoço? E temos a Débora que está a ser filmada Débora Estamos a ir para o pico Porque de manhã fomos buscar alguém ao aeroporto Fomos ao aeroporto agora a buscar alguém, não é? Não é verdade? Exatamente, exatamente E agora vamos ao aeroporto do pico buscar alguém também Vamos mostrar aí a paisagem Coisa mais linda Coisa mais linda Coisa mais linda Qual é a música? Agora Vocês agora têm que dançar aí, vai lá Fica amor Esta é a sua deseja Fica amor Não diga amor Não diga amor Fica amor Pois teu cheiro e teu sabor guia atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Foi bem vai dar beijinhos do pescoço Foi bem vai dar beijinhos do pescoço O bom demais ter você comigo Amor é meu Direito é caro Que a abraça é cheio e beijos Só é bom quando você diz que vai embora Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Só é bom quando você diz que vai embora Epa, o chão está com um buraco, está com a porta dele, está com a pisca para os viados escuros, deixa eu poder bem para ti, Olha e vê que ele está com a porta dele, abraço e beijo. Oi vem, vai lá tem teu sol e solte em outro, muito mais que você come o amor e milhões, pegar te abraçam e ser bem, só no amor também você diz que vai embora. F***-se. Vamo lá. Vamo lá. Então, espere aí. Vamo lá. O que é que anda buscando? É, opa! Eu não sei, mas disseram-me que estava cá hoje. Viste cá a fazer um programa do Cantinha-Lentejana... É, é, já. Ou da Rádio Linha Horizonte? Isto é para a semana. Isto é para a semana. Isto é o que se chama dar duas de uma vez só. Só precisa de gente da atriz. Agora vamos para o Pico. Agora vamos da atriz porque vamos para o Pico. Exatamente. E eu já vim de São Miguel. Vim de São Miguel, Faial. Agora vamos para o Pico. Não, eu vim do Alentejo para a Horta. Da Horta vou para o Pico e depois... Depois as outras novidades vêm depois. Depois as outras novidades vêm depois. Depois as outras novidades vêm. Ópa, já não bebes mais. Isto é o Sol. É o Sol dos Açores. Então vá, mais uma musiquinha. Qual, qual? Qual, qual? Traidor. 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 Já não fiz o sentido. Traidor. Foi o primeiro que me pedi. Traidor. 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 Já não me entendi. Traidor. Traidor. O primeiro que me pedi. Traidor. O primeiro que me pedi. O resto para o Pico. Traidor. Eu já não me entendi, traidora E por mim, que me entendi, traidora Tu basta para o mundo Eu já não me entendi, traidora Eu já não me entendi, traidora E por mim, que me entendi, traidora Tu basta para o mundo Eu já não me entendi, traidora Tu já não me entendi, traidora Podes ter um outro amor agora Mas não vais deixar de ser traidora Traidora, traidor, traidor Vieres para aqui, sem dias que eu vivi Vieres para lá também Exatamente, exatamente Ela faz parte das tuas festas Faz, a sério E estamos a ir embora Foi numa vlog que já voltamos Das festas da Rainha Santa Isabel Também volto para lá Bem, então, vamos já agora Vamos fazer publicidade, faz favor Vamos fazer publicidade Às festas, às tuas e às minhas As festas da Faial são as melhores São as melhores que existem Então vá, vamos Não há outras boas Agora lá A Margarida é a que fala Está aí um bocado difícil de falar Acho que está aqui um bocadinho de turbulência A gente pode ver um bocadinho Mas isto passa, não é verdade? Não há problema Não é o que parece Pessoal, venham até a linda do Faial Hoje à noite Hoje à noite Que há festa Hoje, amanhã Outro quinto Outro quatro dias E a gente estamos cá Quatro dias Portanto, venham até cá Ver estas figuras lindas Quartas angústias Nas festas da Rainha Santa Isabel Um, dois, três Uau! Amanhã e sábado Pedro Miguel As festas da Senhora da Ajuda Mas não satisfeito no domingo Ricardo volta às festas da Rainha Sábado às festas da Rainha Um, dois, três Uau! Bravo! Vai ser divertido, de certeza Muito divertido Com menos balanços, claro Com mais uma pisca de álcool E menos balanços É pá, temos que ir falar com o mestre Porque está ali a banar um bocadinho Desculpa, ele está aí por atalhos Ou melhor Ali já temos a ilha do Aliás, o Faial tem sempre a ilha do Do outro lado A gente está a passar para lá 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 Um inheiros Não podes ir aos Ilhaes Mas tu se olhas para o meio das pedras dos Ilhaes Aná, que a gente agora vamos para ao pé do mar Olha, xau, adeus Lazinha Já foste! Já foste! Então vai, qual é a próxima música? Agora a próxima! Se eu me engano em São Rosane de Primeira Mas smallestos é mesmo! Como não me unde igual, tenho lá no meu quintal Aquela linda Roseira Hey! Malena! Boa noite, meu caralho! Ai, ai, ai! O baial é um jardim Todo o verbo Todas as pedras de farinha Todas as pedras de farinha E falar aos seus amores E agora vamos lá! Tenho lá no meu quintal Uma roceira enxertada E nas rodas bancos santas E seguida as rodas blancas E da outra gente armada E das rodas amarelas Ai, que barco fixe! Corrôs! O meus olhos daquela E da outra gente armada Dá-te um palma! Como é que eu digo? A gente vai passar por lá de cima. Ah, que giro! Ah, ok! Espera aí, vamos mostrar aqui o mar. A cá. Não balançava não. Ai, espada, espada. Ai, ai, ai! Estamos no cruzeiro do canal! Cruzeiro do canal, hein? Mas não é do canal cá à beira! Já nos aproximamos da vela da magdalena. Sim, a beira da magdalena. E agora? Nossa Débora! Olá! Uau! 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 Uma pano, uma pano aqui. Aqui, da ida do Coial. Olha, como é que é o teu nome? Tânia. Tânia, queres convidar o pessoal a estar mais logo nas festas das angústias? Ei, vamos embora! Para as festas das angústias! Vá valho! Vá valho! Está um bocadinho a abanar mesmo! Mas temos aqui uma boia, temos ali uma boia e temos ali... É para você não saber nadar! Já está ali, já está ali os comandos ali para... Estão estragados! Ui, ui, ui! Estão estragados! Estão estragados! 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 Espetacular! Ali é a ilha do Pico e hoje temos muitas nuvens. Muitas nuvens a tapar o Pico! Mas o Pico... Mas o Pico tem sempre um pronome muito engraçado, é sempre diferente. Cada vez que eu cá venho, tem sempre uma paisagem diferente, não é Catarina? O Pico tem de mais bonito é quando chega o que é a Madalena e olham e vem e vai ao... Hahahaha! É ou não é? É porque o Pico tem de melhor, mas também o vinho! Vinho! Vinho do Pico é bom! Quando não está estragado é do melhor que há! Quando não está estragado! Olha lá, achas que isto pode sobrir que a gente quer lá para fora? Não, não, não se abre! Não! Não tens força para isso! Não tens força para isso! Não tens força para isso! Já engordaste 3 quilos quanto que as gastas! É verdade! Elas dão-me com cada carrada de comida que... Já engordaste 3 quilos mas não tens para estar abaixo abaixo! Não! Não! É boa é boa! 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 Boa mas boa! Vá Margarida! Faz um bocadinho do programa vá! Faça um bocadinho do programa vá! Vá pá! Venha até logo à festa! Margarida está a precisar de fazer uma mise do cabelo! Que a coisa temporal não está capaz o cabelo para fazer o programa! Ou vai para aqui ou vai para ali! Vai para todos os lados! Ó pá! Olha está maravilhoso! Eu pensei que tivesse mal tempo mas não! Está um tempo espetacular! Nós trocamos o casaco não faz falta! Está bom! Está um bocadinho o mar assim um bocadinho abanabana mas não cai! Portanto está bom! Está maravilhoso! Quem puder venha até ao Feial que isto é muito bonito! Vale a pena! Ainda não visitámos aí! Ainda vamos visitar! Não visitámos! Com a apresentação de Margarida Ferreira! Exatamente! E o diretor de programas Tota! O Tota é o diretor de programas! Isto dá como cada curva! Ai Jesus! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! É mesmo incrível! Segura aí! O que é que temos aqui? É os Ilhéus! Os Ilhéus! Deitar e... Ah isto é os Ilhéus! Os Ilhéus! Coisa magnífica! É incrível! Isto é mesmo bonito! É! Muito bonito! É bom! Os Açores são nove ilhas! Todas elas diferentes! Todas elas muito bonitas! Mas olha lá! Lindíssimo! Se calhar o diretor não consegue captar realmente a beleza que isto tem! Mas... Jamais! Tem que vir conhecer os Açores! Este aqui é realmente de uma cor... Não tem nada a ver! Não tem nada a ver! Não tem nada a ver! Tu é que tens de convidar as pessoas a vir conhecer os Açores! Então olha! Estão todos convidados! Venham até os Açores! Vim até os Açores! Vim até os Açores! Vou trazendo um grupo de vez em quando! Qualquer dia ligo para a Catarina! A Catarina já não me atende! Especialmente ao feio aula! Especialmente ao feio aula! Nós! É necessário! A minha irmã já conheceu todas as ilhas! Catarina! Temos aqui o quê? Os Ilhéus! Os Ilhéus da Madalena! Os Ilhéus da Madalena! Estamos quase a chegar à Vila da Madalena ou ainda mais um pouco? Espero bem que chegue por essa desculpa! As estradas estão todas arremetadas! As estradas aqui nos Açores são turbulentas! Pois são! Ele está a fazer isso para vir à Prasíma! Porque se balançou! É? Não vi! Turbulentas e perigosas! Turbulentas e perigosas! Já vim sem cheio ao fundo! Como é que a gente acha? Mas há grandes computadores! Há grandes computadores! Olha! A primeira vez que eu vim ao feio aula... A Catarina... Não foi a primeira! Foi a segunda! A segunda vez! A segunda vez que eu vim ao feio aula... A Catarina foi-nos buscar ao aeroporto! A mim! Ao tijão da Agualva! A tia Célia da Agualva! Mais! Foi só! Só! Éramos nós os três! Já não é segura! E aí se não procura os carros! Está mesmo aqui com um grande barra! Está seguro! Está aqui! Está segura! Está segura! Está aqui! Está segura! Está segura! Está segura! Está bem! Está segura! Está segura mesmo! Está espetacular! Estás pesquisando! Já vai virar! É pá! Somos mesmo pessoas com sorte! Já vai virar! Já vai virar! Eu acho que daqui a bocado a gaita da Lajinha vai ao banho. Não é? Ah, sim. E então, na primeira curva, a Catarina é alta velocidade e 4 vacas no meio da estrada. 4 vacas no caminho e uma no carro, a conselho. Mas tu o que disseste? Não venhas mais pedir imunidade. Não venhas mais pedir imunidade. Olha, espetacular, espetacular. E claro está que nós apanhámos um grande susto. Então vá, vamos a mais uma musiquinha. Qual é que é a musiquinha? Agora vai virar, vai virar, vai virar. Já começa a estar em chuvares. Estás enchuvares? Então anda cá a falar um bocadinho para te distrair. Olá! Se olhar para o telemóvel... Se olhar para o telemóvel... Se olhar para o telemóvel... Se olhar para o telemóvel por aqui. Então vá. Então vá. Quer dizer se está mais a aparência agora? Qual é a música? Qual é a música? Qual é a música? Sim! Eu valho os castanhos que eu gosto. Estás de cigana? Gostava de ser cigana? Sim! Gostavas de ser cigana... Para andar na caravana... Com os seus filhos ao lado... Ai ser sincera... Ser sincera... E não vai grossa... E tem somente cor de rosas... Amar e cantar o ar... Ai ser sincera... E não vai grossa... E tem somente cor de rosas... Amar e cantar o ar... Acho que a rádio cantinha leitjano vai acabar hoje... Porque a varida vai cair ao mar... Sim... Eu não acho que sim... E depois ela fica com falta de ar... E aí... E eu não sei nadar... É, eu não vou grossa... Tompa velho... Não vais ser cigana... Para andar na caravana... Com os seus filhos ao lado... Ai, ser sincera, ser sincera e não vaidosa, e ter sonhos cor-de-rosa, amar e cantar o fado. Olha ali o fiel atrás. Ai, ser sincera, ser sincera e não vaidosa, e ter sonhos cor-de-rosa, cantar o fado. Ser cigano é ser honrado, é ser fiel dedicado, é ser alegre decidido. Ai, ser sincera, ser sincera e cantar o fado, e andar de feira em feira. Ai, ser sincera, ser sincera e cantar o fado, e andar de feira em feira. Para ganhar o fado. Olê, olê, gostava de ser cigana, gostava de ser cigana. Olê, se diga, é ser por aí ser honrada, e ter sonhos cor-de-rosa, amare e cantar o fado. Olê, olê, se diga, é ser por aí ser honrada, e ter sonhos cor-de-rosa, amare e cantar o fado. Já estamos a chegar à Magdalena Ricardo, diz lá, Paulinha Charneca, beijinhos Então um beijinho para Paulinha Charneca Que é a tua prima Uau, beijinhos Paulinha Alguém com bom gosto Exatamente Bravo A gente já volta, beijinhos até já Obrigado por estarem desse lado Exatamente